Caso você ainda não me conheça, meu nome é Aline Florner. Sou criadora do método QR2 de estudo por questões, especializada em estudo de alto rendimento e professora do canal Estudante Estuda. Mas e aí, como resolver questões com o método QR2 e melhorar sua eficiência? Ao fazer as questões, primeiro veja a pergunta, pause o vídeo e tente responder. Após responder a questão, dê play no vídeo e veja se acertou. Acertou sabendo a resposta? Ótimo, passe para a próxima questão. Acertou no chute? Tudo bem, mas anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Errou? Agora é a hora de errar. Não se preocupe, anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Um ponto importante, releia suas anotações ao final dessa aula. Refaça essa aula e veja se assimilhou melhor. Releia suas anotações sempre que puder. Essa será a sua revisão. E uma dica de ouro, o ponto mais importante dos exercícios é você descobrir lacunas no seu aprendizado, onde você deve reforçar e revisar sempre. Assim, você melhora sua memorização e retém mais conteúdo na memória de longo prazo. Deixe um comentário dizendo qual tema você quer ver aqui. Sem mais delongas, vamos começar nossa aula? Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a irrenunciabilidade, o que impede, em um caso concreto, a autolimitação voluntária de seu exercício. Item errado, irrenunciabilidade. Está entre as características dos direitos fundamentais. O titular dos direitos fundamentais não pode deles dispor, porém pode deixar de exercê-los. Contudo, é possível, em algumas situações excepcionais, a autolimitação voluntária do exercício da irrenunciabilidade em um caso real. Por exemplo, reality shows Big Brother, pois os indivíduos que participam, temporariamente, abdicam do direito à privacidade. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que A doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a relatividade. Assim, não há direitos fundamentais absolutos. Item correto. Relatividade ou limitabilidade. Está entre as características dos direitos fundamentais. Não há direitos fundamentais absolutos. Todo direito fundamental encontra limites em outros direitos fundamentais, também protegidos pela Constituição Federal. Os direitos fundamentais são relativos, limitáveis, no caso concreto, por outros direitos fundamentais. Se houver conflitos aparentes entre direitos fundamentais, devem ser resolvidos por uma concordância prática ou harmonização. Assim, nenhum direito fundamental é sacrificado definitivamente. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que A doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a complementariedade. Assim, os diferentes direitos fundamentais se complementam. Item correto. Complementariedade. Está entre as características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais compõem um sistema único. Os diferentes direitos fundamentais das diferentes gerações se complementam, logo, devem ser interpretados conjuntamente. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que A doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a concorrência, ou seja, os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a concorrência está entre as características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais podem ser exercidos cumulativamente. O mesmo titular do direito fundamental pode exercer vários direitos ao mesmo tempo. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que A doutrina relaciona como uma das características dos direitos fundamentais a efetividade, ou seja, os poderes públicos devem objetivar a efetivação dos direitos fundamentais. Item correto, efetividade, está entre as características dos direitos fundamentais. Os poderes públicos devem objetivar a efetivação, concretização dos direitos fundamentais. Na descrição desse vídeo, temos links especiais, como acesso ao nosso Telegram e Instagram. Acessa lá! E inscreva-se no nosso canal, além de ativar o sino para receber mais conteúdos que postamos toda semana. Até mais!